Pois é, e hoje dito, o Vitória vai encarar o Joinville, lá no Barradão, time que venceu as últimas 5 rodadas e vem com o Ramon Menezes. Um ídolo do Vitória vai voltar a jogar no Barradão. Venceu as duas últimas partidas fora de casa, inclusive o América Mineiro, o time do Joinville venceu. Agora, só que o time do Joinville vem desfalcado, né? Sim. Principalmente no seu maior artilheiro, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Lima, que desde o campeonato foi campeão da Caça Santa Catarina, com o Lima sendo o artilheiro lá em Santa Catarina. O time que fez uma campanha excepcional na Série C e ele foi o artilheiro também do time lá. O Ramon jogava, inclusive, como titular dessa equipe. Agora vem desfalcado até o Diego Jussani, que joga hoje como zagueiro, o Diego Jussani, que foi do Bahia. Então, o Vitória é o favorito, Juliana. O Vitória tem tudo para fazer mais três pontos, principalmente, que está jogando junto com o seu torcedor, com uma fase extraordinária do Pedro Quenho ali no meio de campo, com o Nino Paraíba do lado direito, dando aquela força ao comando de ataque, e o William, que estreou no jogo passado, porque fez dois gols no comando ali, fazendo o torcedor até esqueceu nele.